Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje pra mais um vídeo aqui no canal, no outubro todo dia, né? Vou tá ensinando vocês a fazer, gente, aquela espátula que eu tinha prometido pra vocês, a espátula alisadora que vocês sabem que eu amo de paixão, que eu não troco, gente, por nada e eu fiz mais uma, tá? Então, gente, que é dessa aqui, deixa eu mostrar pra vocês, né? Que é essa aqui que eu sempre uso nos meus vídeos, ó, é de tampa de pote de sorvete, gente e ela alisa muito, 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 vocês sabem que eu uso essa, né? Amarelinha, da Blue Star e depois eu já venho com essa aqui de tampa de pote de sorvete, ó aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo certinho, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E se você gostar, gente, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreva no canal se você é novo aqui Então vamos lá, gente, eu deixei na velocidade normal, tá? Pra mim tá mostrando pra vocês vocês podem ver que essa tampinha de pote de sorvete, gente, ela é um pouco arredondada vocês podem ver? Aí a gente vai seguir o desenho dessa tampinha, tá bom? A gente vai deixar retinho as laterais e aí embaixo a gente vai deixar arredondada, tá bom? Eu dei um piquezinho ali, gente, pra ficar mais fácil, tá? Pra cortar, a gente vai tirar essa parte, ó, das laterais e vamos deixar a parte de cima pra gente ter um apoio, tá bom? A gente vai ter um apoio pra segurar a nossa espátula Então a gente vai tirar as laterais e embaixo, tá bom? Então a gente vai pegar, a gente corta primeiro o excesso, né? E depois a gente vem cortando, fazendo o desenho, tá bom? Porque se você cortar muito, gente, sua espátula vai ficar pequena, né? Então vamos cortando aos pouquinhos, seguindo o desenho mesmo da tampa de pote de sorvete, tá bom? Se vocês não tiverem também, gente, essa tampa meio arredondada, vocês podem também estar fazendo com qualquer uma, tá? Sempre deixando, gente, lembrando que vocês tem que deixar retinho a lateral, tá bom? E embaixo vocês deixam arredondado Então, ó, vocês podem ver que tem um excesso ainda Agora a gente vai começar a tirar o excesso, tá bom? A gente vai começar a arredondar embaixo E deixar retinho, gente, em cima, tá bom? Ali, ó, nas laterais E sempre passando as mãos, tá bom, gente? Passando a mão pra ficar bem certinho Pra não ficar rebarba, tá bom? Então a gente não quer que fique rebarba, né? A gente quer que fique um trabalho bem legal Pro nosso bolo ficar bem retinho, né? Porque... Quando a gente for passar no nosso bolo A gente vai sentir que... Se tá com rebarba ou não, tá bom? Então vamos estar... Esse aqui, gente, agora é um trabalho bem gostoso de fazer É... Sabe? Nossa, eu amo fazer espátula Amo mesmo Então aqui é um trabalho artesanal mesmo É um trabalho que você tem que ter paciência, né? Ali um pouquinho de paciência Você vai tirando as rebarbas Mas bem pouquinho, tá, gente? Não tira em excesso, não Pra não tirar muito, tá bom? E sempre passando as mãos Pra ver se tá com alguma rebarbinha Porque a gente não quer que o nosso bolo fique arriscado, né? Então... E... Então é sempre fazendo isso, gente É... Tirando, tá bom? É... O excesso ali E deixando arredondadinho Embaixo A gente não quer que o nosso bolo seja Bom, gente, vocês viram, né, que eu tenho essa aqui, ó, né, que eu uso, ele é muito boa, tá? Pra nivelar certinho, assim, o bolo, ela é muito boa, ela é um pouquinho, ó, um pouquinho mais grossa, mas ela é essa aqui da Blue Star, gente, eu gosto bastante dela, tá? Mas, gente, vocês sabem que eu não troco, que nem eu falo pra vocês em todos os vídeos, essa aqui, de tampa de pote de sorvete, né, porque ela é bem fininha, vocês podem ver que ela é bem fininha. Aí, ó, quanto mais vocês deixarem, gente, ó, mais redondinho, que nem aqui, eu vou deixar mais redondinho um pouco, ó, que nem aqui, ó, tá vendo esse lado aqui? Tá mais retinho e tá mais arredondado, tá vendo? Aí, aqui também, eu vou deixar, ó, retinho e aqui um pouquinho mais arredondado, pra ficar bem certinho, bem bonito. E depois eu vou estar testando no próximo vlog, gente, pra vocês, tá? Mas fica a mesma coisa, vocês sabem que é muito boa, tá? Que eu queria estar passando pra vocês, e é bem fácil de fazer, gente, com coisas que você tem em casa, tá? Ó, fica muito linda, eu gosto bastante, gente. Agora eu vou, agora eu tenho duas, né, agora eu posso usar muito mais, porque eu tinha, como eu só tinha essa, eu tinha que ficar lavando, que nem eu ia mexer com outra cor, e eu tinha que lavar lá, né, então, tendo duas já ajuda muito, né? Então, ó, ficou assim, aí eu só vou arredondar mais aqui, tá? Mas, gente, ó, tá vendo como que é? É só deixar assim, ó, redondinha, tá vendo aqui? Deixar aqui arredondadinho, bem bonitinho, ó, lindo, né? Então, ó, faz os mesmos efeitos, tá? Só que essa aqui, vocês sabem que alisa mais do que essa aqui, tá, gente? Gente, essa aqui alisa muito mais. Então, é isso, gente, um super beijo pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado de ter visto essas, é, essa espátula, né, como eu tinha prometido pra vocês. Então, Deus abençoe você, o celular, a sua casa, que Deus nunca deixe faltar alimento na sua casa, tá bom? E, gente, não perca de fazer essa espátula que vocês vão amar, tenho certeza, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, gente, fico com Deus. E, gente, fico com Deus.